E aí, segurando, segura aí Segura aí, segurando 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 Ai, galera Mais uma entreguinha aqui do galo turbinado, ó Entregou como ele queria pegar, ó Olha aí, galera, olha Olha Entreguinha aí do turbinado aí, galera Deixa eu ver se eu consigo tirar o zoom Aqui, galera, olha Mais uma entreguinha do turbinado, ó Dia 29 Do 1 De 2021 O galo chega, pegou no pé do meu Chega, tá saindo sangue aí, ó, no pé do meu galo aí, ó Galo brabo E o meu também tirou sangue do dedelo Aqui, ó, ó, galera, ó Olha O sangue aí no pé do galo, ó Olha Olha aí, galera, eu vou mostrar a vocês Eu vou mostrar a vocês a presidinha aqui, branquinha O cara botou o foca-gato no pé do galo, ó Consegui tirar, ó Vai pra meu amigo Dan, novinho João da Zebra Vai pra Aldo, Pinto Dudé do galo, Belitinho Vai pra mais Flávio, Marquinho Brendo, vai pra Júnior, Santa Maria Vai pra Os Dos Canindé Vai mais pra O Alas Diego Vai pra meu amigo Rocino Rocieno Vai pra meu amigo Daci, Bastião Nil Enfim, galera Vai pra toda a rapaziada aí Do grupo Dos taboqueiros aí E pra galera Do Criadores do Nordeste Vai pra meu amigo Vaniele Vai pra Lázaro Vai pra Dior Vai mais pra Célio Vai pra toda a galera aí Rapaziada Toda a galera Eu vou tentar tirar aqui Viu, galera Vou tentar tirar Que eu tô sozinho Aí é foda Presa bruta dessa Solta o turbinado Solta o turbinado Solta o turbinado Deixa de galinhagem Pronto Show, galera Show, ó Ó, rapaziada Galera, eu vou ver aqui Se eu tento aqui Tirar esse bicho do pé Do galo aqui E mostro a soltura aí A vocês, viu Vou parar o vídeo aqui Por enquanto aqui Vou tentar tirar aqui Do galo Pra fazer a soltura, viu Bora, rapaziada Tá aqui, galera Consegui tirar O pé do campina Ainda tá saindo A pegada com o meu Deus Ó, consegui tirar Do pézinho dela Ó Consegui tirar Vou fazer a soltura Agora aqui, galera Aí, ó A soltura aí, ó Do galo de campina Aqui tá o bichinho Aqui, galera Vou mostrar pra vocês Ó A bichinha Forcagato Pro que ela tinha colocado Ó